O XDRP, o novo jogo da FT-verse, parece que já está disponível em alguns outros países, como por exemplo a Indonésia. E neste vídeo eu vou mostrar um vídeo de alguém lá da Indonésia que postou jogando o novo jogo. Quer ver? Então vamos lá colocar agora aqui, pessoal. Bom, aqui está então o canal da pessoa, é YWriterPKXD, tem só 10 inscritos, mas essa pessoa baixou e já publicou no YouTube. Então vamos lá, postou há 43 minutos, vamos lá, vamos tocar, vamos lá. Olá, garotos, tudo bem? XDRP chegou, beleza, show de bola. Agora vamos para o banco, a pessoa vai lá para o banco agora e o gráfico é muito parecido com o PKXD, tá galera? Tem que ver se vai ser legal mesmo assim, sabe? Olhando assim, não sei, não sei, não sei dizer se o jogo vai ser bom ou não. Mas tem algumas áreas muito... Olhando o tamanho do cofre ali, vocês viram ali? Tem um cofre enorme lá. Ó, tem câmera de segurança. Ó, andar de cima de sala de reunião. Uns quadros na parede. Ok. Vamos ver. Vamos explorar outras coisas agora, beleza. Essa pessoa está indo... Vamos ver. Essa porta está muito legal, realmente é muito legal. Ó, tem um... Nossa, tem uma área enorme, montanhas lá longe. Os veículos, olha, mano! Os veículos, olha esse jipe, galera! Legal. Muito bom. As ruas são muito bem feitas, né? Muito interessante. Vamos ver o que mais essa pessoa vai mostrar. Ah, apareceu o negócio na tela dela ali, beleza? Você colocou um... Vou escolher outro carro. Ó, pegou ali um bugzão, tá vendo? Tipo um bugzão. Olha lá, crise de praia. Mano, que da hora, hein, galera? Olha isso, mano. Ela não descobriu como é que senta no veículo ainda. Ou está bugado, ou ela não sabe como que senta. Deve ter alguma função. Ou bugou total, né? Agora vai andar um pouco mais na cidade. Vamos ver. Ela vai lá pra praça, é isso? Vamos ver. Ó, tem um chafariz ali. Ah! Uma pista de skate! Uma pista de skate da hora ali. A placa. Sensacional! O que vocês acharam? Pô, liberar lá pra fora primeiro. Ah, não, né, galera? É pra deixar todo mundo ansioso. Vamos esperar a chegada aqui no Brasil. Se inscreva no canal!